Aí a Bia foi buscar um patinete, mas ela sabe andar, gente? Não, não foi a primeira vez na vida, eu nunca tive coragem. Sim, ok. Ele é da onde, do outro lugar? Eu, Maruícos, Marocos, Marocos, sim. Casado com uma brasileira? Sim, minha mulher, brasileira, sim. Ah, eu tenho uma foto com ela, vamos lá, bata ali. Vamos? E você, pra ver quem vai mais. A outra coisa que eu vi muito aqui é muita criança brincando o tempo todo nas praças, tipo de bola, pique-esconde, sabe? As crianças aqui, elas estão sempre brincando. Sempre brincando, tipo, meio que livre, sabe? E a... Eu mal vejo elas com o celular na mão. Não, foi. As crianças aqui eu não vejo com o celular na mão, não. Toda praça, todo lugar, toda ruinha, vocês vão ver as crianças brincando. Tipo assim, geralmente os pais estão sentados, vendo alguém cantar, tipo... Ó, as crianças meio que livres. E aqui é um casal, duas mulheres, ó. Ali é o filhinho deles. Aqui, ó. Tá ali bem de boa. E a Tamari e a Mayara. A Tamari e a Mayara. Ó, as crianças estão sempre brincando, velho. Isso aqui é um mastro mais. A galera fica sentada. Entendeu? Porque essas... Ó. E essas partes que a gente tá é meio turística, né? Mas mesmo as partes não turísticas, é muita criança brincando. Eu tô na dúvida essa Itália vai ser o país que eu mais amei conhecer até agora. Cara, eu tô... Tô já me rendendo a ela. Eu tô já achando que sim. Como sempre, as igrejas... Lindas. Acho que vai ter missa daqui a pouco. Detalhes. A minha coisa mais difícil de tomar sorvete aqui é qual você vai escolher, meu amigo. Porque tudo é bonito. Desculpa, gente. Tá ok. É que deu logo pra ir embora, hein? A sandela. Ah, pra madame. Quanto as outras, fica de pé o dia todo. Com as canelas secas. A bonita fica sentada, tinha, tomando o sol. Cada uma, viu? Se fosse a minha loja, tava demitida. Olha pra cima, o que cê gosta. Nanana. Maria. Ai, ia chegar. Minas arienta. Tá abandonando o canto também, viu? Achei grande. Me deu botar tomar uma vitamina. Não, coma aquela vaca véia, faz falta, viu? Fia da peste. E aí? Eita, aquela capinha massa. Olha a capinha. Olha a dos anos. Olha o milho. Bora comprar o cara do Piu-Piu. Tá fechado. O cara do Piu-Piu. Tá fechado. Queria essa aqui, ó. Que massa. Queria essa do Piu-Piu. Mais feia. Do Pajola. É mais feia. É mais feia. Tá tendo o quê? Ana, você é bonita, viu? Gente. Cadê? Eita, tá tendo recital. Meu Deus. O que é? Cadê? Olha como é levinha. Como é? Olha como é leve. Uma pluma. Ô, Xibia, você não tem me trazido aqui não ainda, minha filha. Você não me deixa. Você é forte de mim. Eu tô sempre com você, minha filha. É uma coisa, eu vim Madrid, né? Ó. Você sabe que eu toquei aqui. Eu já toquei em orquestra. Você cantava na igreja, né? Tocava em orquestra. É o Ivan canta. Você está com o embeir. Eu já toquei em orquestra. Eu vou te University of komplicar. Eu vou te fazer a próxima. Eu te quei meiomente. Você está com o calor. Eu estou tranquilo. Você está com a o pegar? Eu estou Lee. Tô пять-me Uhatón. Eu vou voltar. Nós estamos hoje. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto